O pessoal tá reclamando que a mulherpeira postou uma foto ousada aí pedindo votos, mas vamos analisar o perfil dela. Em 2010, ela foi candidata a deputada federal. Ela tem grau de instrução, lei e escreve. Isso é fantástico, vamos aplaudir, gente. A ocupação, ator e diretor de espetáculos públicos, é dificílimo. A gente sabe como é difícil apresentar um espetáculo público, né? E agora, em 2012, né? Ela teve uma evolução fantástica. Ela agora conseguiu completar o ensino fundamental. Pra uma funkeira, praticamente, ela é uma Einstein do funk. E ela evoluiu. Agora é uma cantora e compositora. A gente sabe a dificuldade de se compor um funk, né? Exige anos e anos de estudo. E o funk dela é tão bom que ela teve a pureza de travar o meu plugin Windows Media Player. E ela disse que escreveu um livro com 90 poemas de amor. Tá praticamente com o pé dentro da Academia Brasileira de Letras. Essa página dela não tem nada a divulgar. Ela, na verdade, é uma doutora nos anais da arte moderna. E essa candidata tem toda vantagem, porque eu posso até chamá-la de vagabunda e não ser processado, igual o caso da Cidinha Campos. E ainda tem uma outra vantagem. A gente pode levar a mulher-peira pro Guinness Book, como a vagabunda mais bem-sucedida do mundo. E, por incrível que pareça, esse vlog é de política. Acredite. Se quiser.